O solzão já está lá, aqui no meu termômetro está marcando 11 graus, agora no frio todo mundo sabe que é mais difícil pescar, no calor já estava ruim, agora que piorou, vai ter uma vaca bem na porteira ali, rapaz do céu, aí fica ruim aí bem, como é que eu entro ali? E aí, posso ir? Como é que é? Você é de boa? Eita, acho que não é não. Gente, você tinha que estar aí, vai, vamos, vamos, nossa, complica minha vida. Cagou tudo na bunda. Seja que Deus lhe leva aqui em pequenininho, não é? Dá um medo. Essas aqui parece que são mais de boa um pouco. E aí, é mimosa. Deixa eu dar uma madeira aqui. Viu, hein? Viu, hein? Viu, viu? Viu, viu... Viu ... Amém. A gente tá puxando pelo jeito é mandizinho. Só pelo jeito tá puxando. Falei. 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 Tchau, tchau. 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 Você de novo? Você de novo? Rapaz. Não se comeu mesmo. Mais um chorão. Ih, chorãozinho. Tchau. 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 Minha mortandela junto com o Mr. Cão aqui do lado. Tchau. Vai para o arco. Eita. Tô fresquinho. Nem ouvi. Tchau. 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 Tchau.